Fala pessoal, beleza? Aqui é o Paulo da Estúdio PC e no vídeo de hoje a gente vai trazer um unboxing para vocês. No caso, um unboxing um pouco diferenciado de um item que o pessoal ainda tem muita curiosidade sobre, que é um SSD. No caso, em especial, aqui é o modelo HyperX da Kingston. Esse aqui é um SSD top, pessoal. Antes de mostrar, para quem ainda não é muito familiarizado, vou mostrar o HD que todo mundo usa nas máquinas, nas casas de vocês, que é um HD assim. Esse é o que a gente tem nos computadores normalmente, que vai de 500GB, 1TB, tem todo tipo de tamanho. Esse aqui é um HD convencional. Ele é mais lento porque ele faz a leitura escrita através de um disco, que torna ele bem mais lento que o SSD. Aqui, vou mostrar para vocês a caixinha. 120GB, HyperX. Ele tem 550 MBPS de leitura e 510 de escrita. Então, ele quando está nessa margem de leitura escrita, ele já entra na área dos SSDs top de linha, junto com a Samsung Evo, com os outros modelos do mercado. Aqui está a caixinha, né? Caixinha legal da Kingston. Eu vou abrir aqui para vocês. Tem o manual. Ele vem com um selinho, né? Tem bastante gente que gosta. Compra só por causa do selinho. Aqui, ó. Powered by Kingston HyperX. Deixa aqui do lado o manual que ninguém lê. Aqui, pessoal, tem gente que ainda pergunta como que vai prender ele no gabinete, se ele é um tamanho de 2,5, né? Que é o tamanho de um HD de notebook. Aí, a Kingston manda, nesse modelo aqui, mais top, uma plaquinha para você prender ele no espaço de um HD convencional. Creio que muita gente não vai usar, porque os gabinetes hoje em dia, do mais simplesinho ao mais top, tem um espaço lá reservado para o SSD. E aqui está o bendito. Esse é um modelo bem bonito mesmo, pessoal. Ele é bem diferente dos outros. Eles estão investindo, né? Na estética, porque muita gente usa um case molde assim, prende ele na lateral do gabinete. Fica um aspecto bem diferenciado. Aqui. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um like, favorita, que ajuda bastante na divulgação, beleza? Falou! E aí E aí E aí E aí